Olá, meus amores, pra quem não me conhece, me chamo Roberta Rodrigues e esse é meu canal aqui no YouTube. Gente, como vocês leram aí no título do vídeo, eu vou gravar hoje um vídeo de comprinhas que eu fiz na Shopper, tá? Então, antes de mais nada, ignorem essa cara que eu, voz, apareço aqui para vocês, gente, porque são meia-noite, eu não tô com muita vontade de passar maquiagem e eu quero logo gravar meu vídeo da Shopper, né? Porque já tô enrolando já de quase um mês, porque eu comprei as coisinhas bem no começo de abril, tá? As coisas chegou super rápido, sério, muita coisa chegou super rápido. A única coisa que ainda não chegou foi uma base que eu comprei, mas eu tenho essa base, né? Mas eu comprei outra pra repor, mas não chegou até agora, tá previsto pra chegar dia 26 de maio. Até lá a gente vai aguardar, né, gente? Enfim. Então, sem mais delonga, deixe seu like, comenta bastante aqui embaixo e se inscreva no canal. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? Enfim, gente, eu comprei algumas coisinhas que eu tava querendo comprar e outras também era só pra poder fechar um valor, né? Enfim. Então, eu vou mostrar logo tudo o que eu comprei e por último eu vou mostrar pra vocês o que eu realmente queria comprar e foi o que eu quis realmente comprar, tá bom? Enfim, gente, como eu falei, as coisas aqui já estão abertas, tá? Eu comprei várias coisinhas. Só essa outra coisa, né, que eu falei pra vocês que tinha que chegue, ó. Comprei várias coisinhas. Teve coisas que chegou na mesma semana, teve coisas que chegou na semana seguinte, teve coisas que demorou um pouquinho pra chegar, porém, né, chegou no prazo. Enfim, e tem essa base que até hoje não chegou. Tá aqui no Rio desde o dia 7 de maio e hoje é dia 20 de maio e até agora não chegou. Mas, enfim, né, a gente tem que esperar os correios porque se for a avenida deles a gente... Enfim. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Eu vou começar mostrando essa caixinha, tá? Acho que não aparece nada nos meus dados aqui, não. Essa caixinha que eu comprei uns e de malte porque na época eu tava fazendo minha unha toda semana direitinho, só que eu tive uma crise e eu saí comendo minhas unhas tudinhas, mas o meu estado enorme e ficou pequena. Então, não fiz mais minha unha, né, depois eu vou voltar a fazer de novo pra poder crescer e ficar bonitinha do jeito que eu gosto, tá? Enfim, então eu comprei quatro esmaltes, tá? Eu não lembro mais ou menos o valor deles, mas eu vou deixar aqui passando na tela. E eu vou deixar linkado aqui embaixo todos os links de tudo aqui que tá aqui no... que eu comprei, tá? Enfim, eles vieram todos embaladinhos, tá? Com papelzinho, tudo embaladinho. Eles é da Avon. Eles são da Avon, né, gente? Eles é ótimo. E eu comprei nessas quatro tonalidades aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Nessas quatro tonalidades, tá? Comprei esse verde. Água, né, que é... O nome é Sorriso no Rosto, tá? Da Avon. Esse aqui é Tesouro Perdido. Esse aqui é Amoremiu. Que é um rosinha mais nude. E esse aqui é Girassol, tá? Mas, gente, a minha irmã usou esse aqui. E, tipo assim, não sei, mas deu um pouco de ruim na unha dela, né? Ela falou que deixou um pouco mais fraca a unha dela e etc. Então, enfim, mas eu comprei, mas eu não sei, não usei ainda, não testei, tá? Eu vou deixar o valor aqui passando. Mas, se eu não me engano, foi dois e pouco cada um. Se eu não me engano, eu não lembro direito. Enfim, o próximo vai ser esse aqui que eu comprei dentro desse saquinho, tá? Esse aqui, esse saquinho que eu também abri, foi um dos primeiros a chegar. Que são xuxas, gente. Xuxas, 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 xuxas. Vários e vários xuxas. Eu comprei nada mais, nada menos que 72 xuxas, que é pra Sofia e para o meu namorado, né? E pra eles. Enfim, comprei muitas e muitas xuxas, tá? Porque os dois usam xuxas. E aqui em casa... E aqui em casa é uma briga por causa de xuxa. Então, eu comprei logo 72 xuxas. Pra não ter briga, pra todo mundo ter xuxa, pra não ter esse fuso aí, entendeu? Por isso que eu comprei nesse pacotão. E eu paguei, gente, nada mais, nada menos que... Nada menos nesse pacotão de xuxa, 8 reais, tá? Foi 8 reais e alguns centavos. Mas eu paguei e eu achei super em conta, tá? Enfim, uma outra coisa que eu comprei, ó. Esse saquinho aqui, que chegou, foi a primeira coisa que chegou. Foi escovas de dente pras crianças, tá? Eu sou a louca das escovas de dente. Eu acho muito bonitinhas essas escovinhas, assim. Que ela tem esse negocinho, né? Que gruda na parede, né? Enfim, como vocês podem ver, esses dois aqui já tá sendo usado, né? Que é de João e de Sofia, tá? E esse azulzinho aqui é o da Sofia, né? Com laranja. E esse verdinho é de João. Bom, enfim, comprei essas quatro que foi... Acho que não saiu nem por 4, 5 reais, não lembro. Enfim, são molinhas, né? Limpa, não agride o dente deles. Enfim, eles estão usando, estão gostando. Mas eu vou deixar o valor tudo certinho aqui embaixo pra vocês, tá? Pra mim não tá falando besteira. Enfim, uma outra coisa que eu comprei foi... Deixa eu ver nesse saquinho aqui. Foi essas duas tiaras, tá? Que eu comprei uma pra mim e uma pra Sussô. Eu queria ter comprado, né? E eu ainda vou comprar. É... Pra minhas duas irmãs e pra minhas outras duas sobrinhas, né? Pra poder ficar nós seis... Nós seis? Dois, três... É, nós seis com essa tiarinha, né, gente? Cada uma ter uma... Igual a minha irmã deu essa pulseirinha, né? Pra mim, pra Sofia, pra minha outra irmã, pro meu sobrinho, todo mundo. As seis meninas têm essa pulseira. Enfim, então eu vou comprar, né? No dia que eu comprei isso aqui, já faz tempo. Eu não comprei pra todas. Eu comprei só pra Sofia, mas depois eu vou comprar pra todo mundo. Enfim, cada uma foi, eu acho, menos de R$1,50, tá? Acho que foi R$3,00 no máximo que eu paguei. Eu vou deixar também o link aqui pra vocês poderem ver e adquirir também, né, gente? Enfim, comprei o que vem nesse saquinho aqui. É... Algo que o meu namorado gosta bastante, que ele gosta de cuidar do rosto, né? Então, eu comprei máscaras faciais pra ele, né? Porque no dia dos namorados do ano passado, eu dei um kit de limpeza de pele pra ele, que ele gosta, gente. Ele ama essas coisas. Eu já não sou muito chegada nisso, não. Eu comprei também, na época que eu comprei pra ele, comprei pra mim também, alguns produtinhos de preparação... Limpar a pele, né? Essas coisas. E eu não curto muito, não. Mas ele gosta, então... Enfim. Então, eu comprei pra ele essas três argilas, tá? A gente até usou uma já, pra ver se é boa, né? E é boa. Porém, eu comprei 100 gramas das argilas, que, gente, dura muito. Tipo assim, rende muito. A gente botou bem pouquinho, assim. E deu pra passar no meu rosto, no rosto dele. Passei assim no pescoço dele. Enfim, tá até vazando aqui. Eu comprei essa argila aqui, que é a preta. Não pode não aparecer, mas essa aqui é a preta, tá? A gente amarrou com a xuxa. Porque a gente abriu e eu tava sem pregador. Mas eu já comprei pregador. E comprei o potinho pra ele botar, né? E acabou nesse vídeo aqui, eu vou botar lá no potinho pra ele. Pra ele poder utilizar mais fácil, né? A colherzinha, essas coisas. Aí eu comprei a preta, comprei a verde. Ó. E comprei a cinza. Tinha bege, tinha rosa, tinha branca, amarela, de várias cores. E eu comprei essas três primeiro pra ele testar, pra ver se ele vai gostar. Pra depois eu comprar uma quantidade maior, né? Já que ele gosta bastante dessas coisas de medida de pele. E, enfim, depois eu vou comprar de outras cores também pra ele, né? Porque tem outros benefícios que eu quis comprar pra ele, tá? E, gente, eu já tô chegando quase no final, tá? Mas, enfim, o penúltimo, mas não menos importante, que eu queria muito comprar. Porque eu achei a coisa mais linda da vida e até agora eu me segurei pra não usar, gente. Eu me segurei pra não usar, porque eu tô com muita vontade de usar. Eu queria mostrar aqui pra vocês. Chegou nesse pacote aqui, ó, grandão, tá vendo? Que é nada mais, nada menos que os meus pincéis. Vem nesse saquinho aqui, ó. Que eu não gosto muito não, é maravilhoso. Enfim, que são os meus pincéis que eu comprei. Gente, eu lembro até hoje, a última vez que eu comprei pincel pra mim, eu tava grávida do João, que o João já vai fazer cinco anos. Então, tem um bom tempo que eu não compro pincel pra mim. Mas eu lembro que na época eu dei um ano de todo e eu comprei, eu acho, pra mais de 50 pincéis pra mim. Foi vários kits de pincéis que eu comprei. Hoje em dia eu tô um pouco consciente, né? Eu não comprei muito, mas... Eu comprei esse jogo aqui com 13 pincéis, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês como que ele é. Ele vem nessa bolsinha aqui, que eu não vou usar, gente, confesso. Mas eles vêm tudo bonitinho, ó. Tudo embaladinho, tá vendo? Com essas proteçõezinhas aqui, ó. Que são bons, né? Pra poder, quando eu estiver secando o pincel, ele não ficar todo... Entendeu? Enfim. Vou mostrar esse pincel aqui, que, cara, eu amei demais o modelo dele. Olha, ele é assim. É um verde militar. Eu sou apaixonada. Eu acho lindo. E ele tem esse formato, sabe? Mais... Afunilando, assim, filhinho, sabe? E ele, gente, ó, é simplesmente super macio. Ele, eu sei que vai ser maravilhoso na hora de tirar maquiagem, né? Ele ainda tá com cheiro estranho de feito, né? De novo, tá com esse cheiro de novo. Enfim, então, tem vários pincéis aqui. Eu simplesmente, gente, fiquei apaixonada. Eu poderia estar mostrando aqui todos para vocês, mas vai demorar muito. Tem esse aqui pra base, né? Um kabuki, que eu acho que vai ser maravilhoso. E, gente, eu achei maravilhoso. Tipo assim, até então, né? Até no momento eu ainda não usei, então não posso falar muito. Porém, ele tem um aspecto, assim, de ser bem bom, sabe? As cerdas deles, essas coisas. Mas, enfim, se eu não me engano, esse aqui já esgotou. Eu não sei se tem no site ainda, porque eu lembro que eu fui mandar pra minha irmã e já estava esgotada. Ela queria também adquirir o dela, mas estava esgotado. Mas eu acho que ainda tem. E se eu não me engano, acho que eu paguei 19, 20 reais. Algo desse jeito, gente. Eu vou deixar também o link aqui embaixo pra vocês poderem saber, né? Quanto que eu paguei. Eu não lembro mais ou menos quanto eu paguei nessas coisas. E eu demorei muito pra gravar. Por conta disso. Estava esperando as coisas chegarem. Estava demorando, não sei o que, não sei o que. Agora, eu vou mostrar o maravilhoso, o melhor produto que eu comprei. Por indicação da Karine, tá? Uma amiga minha. Por indicação dela. Porque eu vi que ela gravou um vídeo, né? Falando que ela comprou uma ring light. E eu não tinha, né? Eu tenho, na verdade, uma ring light. Mas é aquelas pequenininhas, assim, ó. Que eu paguei 50 reais achando que era dessas grandes, né? Que o cara foi me vender com uma grande, porém era pequena. E eu usava a ring light da minha sobrinha, né? Então, nem sempre eu podia estar usando porque é dela, né? Então, às vezes, eu conseguia pegar com ela pra poder usar. Enfim, então, finalmente, depois de muitos e muitos anos, de muitas vontades, né? De comprar e não dava. Enfim, enfim, eu consegui comprar a minha ring light. E pasma, gente. Eu paguei somente 60 reais, tá? Eu só paguei 60 reais nessa ring light. E é essa belezura que está me iluminando, né? E, gente, eu fiquei super, super feliz. E eu vou até mudar a cor dela aqui pra vocês virem. Ó, agora eu vou pro amarelo. Nossa, eu só fiquei muito Simpson. Agora eu vou pra branca. Nossa, agora eu tô com a cor natural mesmo, a minha cor. E agora eu vou pro frio, quente junto, sabe? Eu fiquei mais bronzeada com ele. Enfim, com o prêmio ring light. Maravilhosa. Eu não tenho como nem eu gravar direito ela, porque eu tô usando ela. Mas eu vou virar aqui a câmera do celular e vou mostrar pra vocês como que é. Enfim, gente, pra mim foi o melhor produto. Tipo assim, eu ia comprar somente ela, só que sabe o que é, né, gente? A gente começa a comprar uma coisa, outra coisa, outra coisa. Quando eu ver o carrinho tá cheio. Fora que o meu carrinho da Shopping já tá cheio. Porque eu quero comprar muita coisa. Eu só tô esperando a bufufa entrar pra gente poder gastar, né? Enfim. Então eu vou mostrar aqui pra vocês direitinho ela. Se eu não me engano, essa ring light é 21 ou 23, não me recordo, centímetros, né? Ela é uma ring light boa. Ela é bem grandona, tá? Bem grandona mesmo. A intensidade dela é super boa, gente. Eu não, assim, não me arrependo de ter comprado ela. Ela ilumina muito, mas muito bem. Sério, muito bem. Qualquer hora, assim, do dia que eu queira gravar, como eu tô gravando agora, meia noite pouca. E a iluminação é maravilhosa, tá? Ela chega a ser muito mais fácil do que a lâmpada de casa, sabe? Ela é muito boa. E ela, se eu não me engano, vai até 2,10 metros. Se eu não me engano, eu já fiz o teste. Ela chega praticamente quase no teto da minha casa. E, enfim, ela é muito grande, muito boa, super levinha. Eu consigo girar ela pra lá e pra cá e ela veio completinha. Ela veio com a ring light, veio com o tripé e veio com o suporte da câmera, tá? Eu acho ela maravilhosa, gente. Se vocês quiserem, depois eu faço um review, sei lá, dela pra vocês. Mas eu acho ela super boa, tá? E é isso. Eu vou mostrar ela aqui pra vocês. Mas eu acho ela maravilhosa. Eu não lembro se eu mostrei pra vocês aqui, ó. Ela tá toda. Aí vai diminuindo a intensidade dela, tá vendo? Ó, a iluminação de casa, somente. Agora a iluminação dela. Dá uma outra diferença. Eu acho que eu vou começar a gravar com a branca, assim, ó. Eu acho que ficou melhor. Eu acho que ficou mais branco. Mas não sei, eu gosto mais dessa. Mas depois a gente muda. Enfim, gente. Vou mostrar aqui pra vocês o tripé. E daqui a pouco eu volto a falar com vocês outra coisa. Enfim, gente. Vai ficar um pouco estourado, né? Mas eu vou até abaixar um pouco a intensidade dela pra vocês poderem acompanhar o que eu estou dizendo, tá? Vou abaixar só um pouquinho. Bom, aqui está a ring light. Ela tá bem baixinha, tá? Ó. Eu deixei ela bem baixinha pra poder gravar aqui sentada na cama. Como eu tô sentada aqui na cama. Tá? E ela é maravilhosa, gente. Maravilhosa. Vocês podem ver aqui pelo diâmetro dela, ó. Ela é enorme e eu sou completamente apaixonada por essa ring light. Sério. Foi a melhor coisa que eu pude comprar pra ser um instrumento meu de trabalho. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de deixar o like, comentar bastante aqui. E se inscrever no canal. Dependendo de como vocês vão gostar ou não desse tipo de vídeo. Eu trago mais vídeos de comprinhas aqui da Shopper. Porque, com certeza, eu vou fazer. Eu indico super esse site, tá? Tem muita, muita coisa baratinha. Muita coisa que a gente precisa, assim, sabe? Que tá com preço maravilhoso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, faz tudo isso aí que eu falei. Deixa o like, comenta bastante, se inscreva. E é isso, gente. Estamos rumo a 500 seguidores. Então, vamos bater a meta, gente. Porque aqui tá tendo vídeos diários. Pra te ver todo dia. E é isso, gente. Então é isso, gente. Super beijo. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.